Tô ansioso pra ver o rato que vai quebrar na mudança. Puta que você gosta de mim. Né? Gostaria de mudar com ele lá nos Estados Unidos? Gostaria, não dá tempo. Não ficou pronto. Por exemplo, ó. Eu versus Fábio. Esses dias eu fui ver o preço dos Funko Pops. Percebi que teve um grande aumento. Sabe o porquê desse aumento? Ô Fábio, o tio vem de videogame. Quase não vende Funko Pops. É uma edição ou outra raríssima. Às vezes acho que em um ano eu vendi um. Como você é novo e tá com o perfil aí de um menininho, eu acredito que você deva ser adolescente. Então, tenta acompanhar essa live pra você entender como ela funciona. Você vai perceber que essa live é de vendas, tá bom? Não é aquela de bate-papo, tá? A de bate-papo, o tio abre em outro horário. Beleza? Então, ó. Pra quem entrar e perguntar. Tem que entrar nos Estados Unidos? Só na terça. Meu tio, por que você não faz na segunda? É dia dos namorados. Você tem que levar a mulher pra jantar, o idiota. Play 5 bosta. Jair, quanto você deu de desconto no Play 5 bosta? 20. Aquele fone de desconto aí. Chat, Play 5, 15% de desconto. Anota aí, molenho. Guardiões da Galáxia, 240. Tô desapostumado de como faz lá. Justice League, 360. Demon's Souls, 280. Raven Limited Run, 490. Code of War, 250. Iron Harvest, 270. Saco do Garoto, 250. Alex Kido, 240. Lego 2K Drive, 350. Shantai Limited Run, 440. Miles Morales, 250. Broken Pieces, 270. Tony Hawk Bosta, 290. Jurassic Park Evolution, 340. Just Dance 22, 330. Rognarog Lacrado, pros caras do canal do Jefinho criticarem, 380. Tem bastante rage nesse aí, bastante comentário, tá? Just Dance 21, 250. Esse também, mas quem fala mal nos comentários desse jogo aqui, na próxima live vai dançar uma dancinha. Dragon Bosta, 240. E Ratchet Clank, 250. Ó, Switch. Gente, só dois jogos não vão ter, não vai ter desconto, tá bom? Baioneta 3, 400 reais. Só tem uma cópia. Vértigo. Esse aqui, ó. Alfred Hitchcock, do filme. 380. Prévia, não faço negociação em live. Chama no Zap e a gente vê. Mano, me ajuda a te ajudar. Se não, todo item que eu mostrar, nego vai querer fazer uma oferta. Console nós brinca, jogo não. Switch, 15%. Jair, a partir de agora 15% no Switch Bosta. Cruising Blast, 360. Double Dragon. Esse é o 4, hein? 450. Você jogou esse, tira? Zelda Brief, 350. Mario Party Superstar, 370. Smash Bros, 320. Mario 3D World. Aí o cara acha bonito ter esse carro, hein? 360. Pokémon Shining, 420. Mario Maker, 390. Só tem um de novo, ó. Ultra Street Fighter, 350. Wonder Boy Collection, 310. Zelda Link, 410. GTA Trilogy, 430. Shield Light e Valiant Hearts, 280. Mario Odyssey, 370. Mario Kart, 370. Civilization 6, 220. Puyo Puyo Tetris, 280. Troll, 260. Street Outlounge, 290. Bomber Krill, 260. Killer Queen Black, 240. Shin Megami, 330. Kirby Star Alliance, 390. Kirby Forgotten, 380. Mario de Futebol, 350. Mansão do Luigi, 380. Metroid Dread, 380. Pokémon Violeta, 370. Super Mario Bros. Deluxe, 410. Dragon Ball 2, 250. Dragon Ball Breakers, 260. Digimon World, 370. Kobuto 5, 280. Sonic Racing, 280. Crash Bandicoot 4, 300. Arceus, 360. Sonic Frontiers, 290. Puyo Puyo Tetris, esse aqui tem um chaveirinho dentro. 350. Trinity Trigger, 540. São especial. Peraí, que eu acho que falo por dois.